Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou eu, advogado e professor Robert Bezerra, com mais um vídeo aqui para o canal Eu Advogado. E hoje, 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 eu quero falar com vocês sobre mais uma ação. Eu prometi, como promessa é dívida, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre extravio de bagagem. Quais são as indenizações, quais são os pedidos, o que você deve fazer ficar atento ao montar uma ação, que seja uma ação perfeita, muito bem feita, e que vá gerar resultados para o seu cliente. Mas antes, 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 que eu quero te pedir para você inscrever-se no canal. Gente, ativa as notificações. Eu posso te pedir uma coisa? Deixa eu te pedir um presente. Deixe o seu like. O seu like, para mim, ele é muito importante. Um conteúdo 100% gratuito, que tem abençoado a vida de milhares de advogados em todo o Brasil. Deixe o seu like aqui, que eu vou ficar muito grato. Eu vou ficar muito feliz de ver o seu like aqui nesse vídeo. E também me siga lá no Instagram, arroba robertbezerra, para nós estarmos ainda mais juntos, para nós caminharmos lá através do Instagram. Pode mandar mensagem, me chama no direct, eu vou ter o prazer imenso de conhecer cada um de vocês. E agora sim, jadeiro, solta a vinheta. Chegou um belo dia que você vai fazer a viagem nos sonhos. Ou então, o seu cliente vai fazer aquela sonhada viagem para a Disney, para a Turquia, para a Argentina, para a Europa, para o Maranhão, lá para Manaus, para Curitiba, para Brasília, para o nosso querido Nordeste. Enfim, você vai fazer uma viagem, o seu cliente vai fazer uma viagem. E ao chegar no local do desembarque, você tem uma desagradável surpresa. A bagagem, ela foi extraviada. E aí começa aquele desespero, aquele quebra-quebra, a vontade de matar, de esganar qualquer funcionário da empresa aérea. Calma, 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 calma. Vamos lá, eu vou orientar vocês para que vocês possam orientar os seus clientes do que fazer em um caso como esse. Até porque, doutores e doutoras, quando vocês vão produzir um conteúdo para poder levar a informação para o cliente, não é apenas para quando já ocorreu, mas é também fazer um conteúdo educacional para poder deixar as pessoas cientes sobre os seus direitos. Maravilha? Então vamos lá. Um passageiro embarcou e chegou no destino, ficou aguardando ali, parece que a mala de todo mundo chega, a dele não chega e está esperando e está aguardando. Uma hora depois, todo mundo pegou a bagagem, só ele está sem. Começa a bater aquele desespero, afinal de contas, você despachou todas as suas roupas, todos os seus pertences naquela mala, você não tem absolutamente nada. O que você, passageiro, seja você advogado que está viajando, ou seu cliente que está viajando, o que ele deve fazer? Por favor, me ajuda. Primeiro de tudo, procurar o guichê da companhia aérea para poder preencher o formulário chamado RIB, que significa o registro de irregularidade de bagagem. Esse formulário, ele deve ser preenchido lá no balcão da companhia aérea, e esse formulário, ele serve exatamente para poder dizer o que aconteceu. Então, se a bagagem for extraviada, você utiliza. Se ela for roubada ou danificada, você também vai utilizar esse relatório chamado RIB. Legal? Um documento chamado RIB, que é o Registro de Irregularidade de Bagagem. Feito isso, você vai ficar com uma cópia, o seu cliente vai ficar com uma cópia. Então, você vai orientar para o seu cliente fazer esse procedimento. Maravilha? Feito esse documento, a companhia aérea já está ciente de extravir da bagagem. Mas, ainda assim, eu aconselho que vocês digam para os seus clientes para que entrem em contato através do saque da companhia aérea para poder registrar mais uma vez. Aí você diz, professor, se por acaso o cliente, ele teve a bagagem extraviada, ele me procurou, já faz alguns dias que a bagagem está extraviada, só que ele não assinou esse formulário. Isso acontece, porque o cliente não assina, não pede para preencher esse formulário por falta de conhecimento. Mas ele tem o protocolo da ligação, da reclamação, ele mandou o e-mail. Esse documento, esses registros, eles já bastam para você poder ajuizar uma ação indenizatória. Maravilha? Para voos internacionais, a companhia aérea tem um prazo de 21 dias para poder localizar e devolver essa bagagem. Em voos nacionais, o prazo é menor, é um prazo de 7 dias. Professor, passou esse prazo de 7 dias para voo nacional, 21 dias para voo internacional. O que fazer? Qual o próximo passo? Depois desse período, a bagagem já pode ser considerada extraviada de forma definitiva. No entanto, aqui que está a grande questão. O passageiro, ele não precisa esperar exaurir todo esse prazo para poder procurar você, advogado, para poder ajuizar uma ação. Não. Aqui mesmo no escritório, no mês de dezembro, gente, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Os períodos de alta temporada, quando chega também julho, porque julho é verão na Europa. Então, aumenta muito o volume de viagens para lá, gente. O número de bagagens extraviadas não é brincadeira. É muito alto. É muito alto. Então, é muito comum esse tipo de extravio, principalmente em voos internacionais. Quando você pega ali duas, três conexões, ou seja, troca de aeroporto, troca de aeronave, troca de companhia aérea, porque hoje as companhias aéreas fazem parcerias entre si. Então, são várias as causas que levam ali o extravio nessa bagagem. Às vezes, quando a bagagem está na esteira, não tem aquelas etiquetinhas que são coladas? A etiquetinha sai, não faz a leitura, e a bagagem fica extraviada. É uma loucura. Então, o que acontece? Tem cliente que, poxa, tu chegou no teu destino. Imagina que você viajou para Nova York, e nessa semana que você viajou para Nova York, está fazendo o frio do cão. Vai levar em Nova York, e todas as suas roupas, todos os seus casacos estão lá. Professor, o que dá para fazer, então? Não precisa exaurir aquele prazo de 21 dias, seria loucura. Imediatamente, o cliente pode te procurar para você poder ajuizar a ação. Ajuizando a ação, você vai fazer um pedido de tutela de urgência, para que seja deferida essa tutela, e a companhia aérea seja obrigada a entregar a bagagem imediatamente, sob pena de aplicação de uma multa diária. Então, por exemplo, no mês de dezembro, nós ajuizamos, eu acho que foram três ou quatro ações, três ou quatro ações durante o recesso, a distribuição foi feita no plantão do judiciário, mesmo quando aqui está de recesso, sempre tem uma equipe que fica de prontidão para esses casos aí que não dá para esperar. Não tem como falar para o cara, não, espera passar o Natal, espera passar o Novo, não, loucura. Aqui, se tiver urgência, em qualquer dia, qualquer horário, vai ter uma equipe, vai ter uma pessoa para poder atender. Então, veja só, esses, acho que foram três, quatro clientes, se eu não me engano, nós ajuizamos a ação no plantão do judiciário. E aí, ajuizamos a ação e fizemos o pedido de tutela de urgência. E em todas essas ações foram deferidos os pedidos de tutela de urgência. A aplicação de multa diária, se eu não me engano, foi de mil reais. Mil reais por cada dia de atraso. Mil reais por cada dia que essa bagagem não fosse localizada, não fosse entregue. Claro, após a citação do réu, ou seja, o réu tomar ciência dessa decisão, então ele vai ser citado, ele vai ser intimado dessa decisão. Então, após essa citação, aí tem lá o prazo de 24 horas, que às vezes o juiz concede, às vezes de cinco dias. Mas aí tem que tomar, esse prazo só começa a contar a partir de quando o cliente toma ciência. Maravilha? Além disso, professor, o que eu tenho que fazer nessa ação? Gente, presta atenção para você não comer bola. A pior coisa que existe é advogado faixa branquinha. É o advogado que não sabe fazer um negócio na prática, não sabe fazer uma petição bem feita. Aí você tem uma sentença ruim, você tem aquela sentença de mero aborrecimento, aí quando você vai pegar a petição, é aquela porcaria de petição modelão. Pelo amor de Deus, gente, aprenda a fazer uma petição. Nós aqui, nós conseguimos muitas decisões de tutela de urgência, sabe por quê? Porque nós construímos essa petição muito bem construída, sem modelão, pensando caso a caso no cliente. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, fazer o melhor pelo nosso cliente. Então vamos lá, ó, vou ajuizar a ação. Agora, é garantido que essa bagagem vai aparecer? Não. Se for navaracível, você consegue fazer a liquidação desses valores lá na frente. Porque aí vai converter, por exemplo, a mala não foi localizada. A multa vai atingir o patamar máximo, mas além disso, óbvio, além da multa, tem o pedido de danos materiais e de danos morais. Então, se for navaracível, eu consigo liquidar isso daí depois da sentença. No ajuizado especial cível, presta atenção. Se você for ajuizar, distribuir essa ação no juizado especial cível, você já deve relacionar quais são esses bens e os seus valores para poder fazer o pedido de indenização de danos materiais. Ou seja, existe, primeiramente, uma obrigação de fazer. Agora, caso a obrigação de fazer, mesmo com a multa atingindo o patamar máximo, ela não seja cumprida, eu vou pedir o quê? A conversão dessa obrigação de fazer em perdas e danos. E, para isso, eu já tenho que ter relacionado o valor desses danos materiais. Maravilha? Além disso, além disso, pedido de danos morais. E esse pedido de danos morais, gente, faz esse negócio detalhado. Para com essa merda. Pelo amor de Deus, eu sempre falo com vocês, eu sempre puxo a orelha de vocês. Dos meus alunos também, lá no treinamento de prática nas varas cíveis, o treinamento de prática em juizado, o treinamento da mentoria black. Eu falo para vocês, cara, para de fazer pedido de petição genérica. Entra ali, vai fazer o pedido de danos morais? Não é fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Não é apenas trazer a fundamentação jurídica. Mas é mostrando os fatos. O que o seu cliente passou? O que ele sofreu? Qual foi o dano? Qual foi a lesão? Qual foi o desconforto? Qual foi a mesma roupa vários dias? Faltou algum medicamento? E isso você tem que fazer perguntas para o seu cliente para poder investigar, para você conseguir uma indenização de danos morais no patamar máximo. É isso que deve ser feito. Legal? E só voltando aqui ainda, no ponto ali dos danos materiais, você deve relacionar também e juntar os comprovantes de bens essenciais, roupas. Mas, claro, dentro de um padrão normal, não tem como falar assim, foi extraviado ali dentro da mala um casaco da Gucci. Bom, casaco da Gucci custa 20 mil reais. Não tem como falar, o cliente teve que comprar um casaco da Gucci. Não, espera aí. Estava fazendo frio, ele estava sem roupa, precisava de roupa. Mas vai ser dentro daquele patamar normal. A indenização da roupa da Gucci que foi extraviada vai ser discutida dentro do pedido de danos materiais, mas existe ainda um limite. E até deixar vocês aqui bem atentos, gente, o seguinte, se por acaso o valor, os bens, até mesmo das roupas que elas estiverem sendo transportadas, elas forem num patamar muito elevado, o ideal é que na hora do embarque isso seja informado para a companhia aérea. E se for o caso, até pago uma diferença a mais. Então, existe ali uma declaração de valor. Para quê? Para que depois você possa ter ali uma possibilidade de discutir esses valores. Não adianta falar assim, ah, minha mala foi extraviada. A gente só tinha roupa da C&A, da Rene e da Riachuelo. Todas as roupas juntando ali não alcançavam mil reais. Aí você quer trazer ali, não, só tinha Hugo Boy, só tinha Lacoste, só tinha Luiz Viton. Na verdade, a bolsa que nem tinha lá nem era uma Luiz Viton. Era uma Luiz Viton que você comprou lá na Uruguaiana. Então, se de fato você está levando bens valiosos, você vai informar, você vai pagar uma taxa a mais para poder fazer essa declaração do valor dos bens. Maravilha? Além disso, para você, doutor, doutora, que também é viajante, antes de fazer a viagem, está arrumando a mala, faz uma relação de tudo que você está levando. Tira foto daquilo que você está levando. Então, guarda principalmente o comprovante de despacho das bagagens. Isso é fundamental, é uma prova fundamental para provar, obviamente, que você despachou aquela bagagem. Imagina você, já eu despachei a bagagem, cadê o comprovante? Não tem, não existe, espera aí. Você vai reclamar o quê? Você não vai ter como reclamar. Então, guarda aquele canhotinho que entrega para você da bagagem. Se tiverem bens valiosos, faça essa declaração de bens antes do embarque. Então, nos danos materiais, eu vou pedir, eu já vou relacionar para caso a bagagem não seja encontrada, para que eu seja ressarcido desses bens que estavam lá. Tem uma discussão referente ao patamar máximo, a qual o limite desse valor. Isso daí eu abro para vocês lá dentro do treinamento de prática nas varas cíveis e de prática no ajuizado especiais cíveis. Legal? Até lembrando que essa é uma ação que você pode ajuizar tanto em um como em outro. E também, no pedido de danos materiais, eu vou juntar os comprovantes de compra dos bens essenciais que eu fui obrigado a comprar devido ao extravio da mala. E, para finalizar, afirmando com vocês, danos morais. O que é muito importante? Eu mostrar qual foi a dor, qual foi a lesão, é contar uma boa história. Gatilho mental da história, gatilho mental da especificidade. Ou seja, eu conto uma história completa de tudo o que aconteceu. Na especificidade, eu vou mostrar detalhes do que aconteceu desse sofrimento, para você poder levar o juiz a um convencimento de que o pedido dessa indenização é um pedido realmente justo. Legal, doutores e doutoras? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Tem muita oportunidade dessa no mercado. Começa a gerar o conteúdo para nós informarmos os nossos clientes. Entenda, quando nós estamos gerando conteúdo para poder alcançar esses clientes, não é apenas sobre você, sobre os honorários que você vai receber. Eu entendo que os honorários, eles são justos. Mas, antes de você receber os honorários, o que você deve colocar sempre em primeiro lugar é gerar o melhor resultado para o seu cliente. Quando você começar a levar sua advocacia a sério, a trabalhar dessa forma, os honorários vão chegar. Mas, eles chegam para quem faz um trabalho sério, honesto, justo e buscando sempre o patamar máximo, o melhor resultado para os seus clientes. Legal, doutores e doutoras? Então, é isso. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixe o seu like e também me siga lá no Instagram, arroba Robert Bezerra. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.